Chegando, chegando no seu Bande Mulher, hoje é sexta-feira, ô coisa boa, né gente? Sexta, amanhã a gente dorme até um pouquinho mais, né? A gente fica mais felizinho, infelizmente nós estamos passando por um momento muito complicado, muito difícil, eu sei que tem muita gente doente agora, neste momento, muita gente no hospital, muita gente em busca de uma UTI, infelizmente nós não temos leitos suficientes para essas pessoas, nós temos 100 pessoas hoje em busca de leitos de UTI, temos novas cepas, né, que estão deixando a gente um pouco mais amedrontado, aterrorizado, eu diria, né, um novo recorde sempre, todos os dias agora, recorde por cima de recorde em relação a mortes no Brasil, é uma situação muito complicada e a pior notícia que a gente podia ter é o aumento de casos em pessoas jovens, adolescentes e crianças. Então, por isso, a gente hoje vai conversar aqui com uma infectologista, geralmente na sexta-feira a gente traz sempre uma música, uma coisa mais leve, mas o assunto eu acho que é muito pertinente para as mulheres, para as mães que estão amedrontadas hoje por causa dessa incidência em crianças. Então, a gente está aqui hoje com a doutora Mônica Bai, ela é pesquisadora do LAIS, né, do laboratório da UFRN e médica infectologista do Giseu da Trigueiro. Tudo bem, doutora Mônica? Como vai a senhora? Olá, boa tarde, tudo bem? Doutora Mônica, primeiro vamos começar aqui das notícias mais urgentes, digamos assim. A Anvisa acabou de liberar o primeiro medicamento, né, contra a Covid, que não é a Ivermectina e também a licença, digamos assim, definitiva da vacina da AstraZeneca. É uma boa notícia, né, doutora Mônica? Com certeza, eu acho que nesse momento a ferramenta mais importante que a gente tem para diminuir os casos e tentar acabar com a pandemia são as vacinas. Então, a liberação de vacinas e o uso, a aplicação de vacinas é o que a gente pode fazer de melhor nesse momento para tentar diminuir o aumento dos casos e conter a epidemia. Esse medicamento que foi autorizado hoje pela Anvisa já estava sendo usado aqui no Rio Grande do Norte? Não que eu tenha conhecimento, a não ser em situações de pesquisas clínicas. Entendi. Doutora Mônica, o assunto ficou aterrorizante para as mães, né, a gente que achava que as crianças não se agravavam, as crianças praticamente não tinham sintomas, estava todo mundo ali até um pouco conformado com a pandemia. E agora a gente tem visto cada vez mais casos de adolescentes internados, crianças internadas, crianças morrendo. Mudou? É uma nova cepa? O que que está de diferente? Os casos, eles têm aumentado muito na população jovem de uma maneira geral, né, principalmente adultos, jovens na faixa etária de 30, 20 a 30 anos de idade. Os casos em crianças, eles ainda são um número pequeno aqui no Estado, mas como a gente teve um óbito essa semana, então isso com certeza sempre chama a atenção. O que está acontecendo de diferente nesse momento aqui no Brasil é que a gente tem uma nova variante do coronavírus circulando no país, né, essa variante foi identificada no final do ano passado, início desse ano, em pacientes de Manaus e ela já está circulando por praticamente todo o Brasil. Aqui em Natal a gente já teve casos identificados, 15 casos dessa nova variante, que é a variante P1, que tem uma capacidade de transmissão maior do que a variante anterior do coronavírus que vinha circulando aqui no Estado. Então, isso faz com que o número de casos aumente porque ela é uma variante que é mais transmissível, de transmissão mais fácil. Talvez seja por isso que a gente também esteja ouvindo mais falar de crianças com Covid, positivando aí nos testes, porque acabou que mais gente pegou e também pegou em criança. Pode ser isso? Sim. O aumento do número de casos nas últimas semanas, no último mês, ele foi muito significativo. Com certeza reflexo das festas de Ano Novo e do Carnaval, que geraram muitas aglomerações. E com isso, os pais e os outros familiares também acabam levando o vírus para dentro de casa e contaminando as crianças. Como é a transmissibilidade dentro das escolas? A gente sabe que as escolas municipais e estaduais estão fechadas, mas as privadas estão funcionando. Às vezes híbrido, às vezes presencial. Como é essa transmissibilidade? Dá para a gente levar, continuar levando os nossos filhos para as escolas? A gente tem orientado que crianças que têm alguma comorbidade, alguma doença de base ou que têm asma, que são obesas ou que têm alguma imunodeficiência, fiquem em casa e façam isolamento, de preferência com as aulas remotas. Para as demais crianças que são saudáveis, se a escola está adotando todos os protocolos de segurança, está mantendo um número reduzido de pessoas dentro de sala de aula, está aderindo a todas as medidas de higienização, mantendo os ambientes bem ventilados, a gente considera que é seguro. Mas para crianças que não tenham nenhuma comorbidade, nenhuma doença de base, não sejam obesas, a gente prefere que fiquem em casa. E depende também muito dos protocolos que a escola está adotando. A gente sabe, por exemplo, que as escolas públicas aqui no estado, a grande maioria não tem condições realmente de retornar às aulas porque não tem ambientes com ventilação adequada e nem estrutura de pessoal e de organização para conseguir diminuir o número de alunos em sala de aula, manter a frequência adequada de limpeza e de distanciamento para essas crianças. Doutora Mônica, em que situação os pais precisam levar para o hospital ou procurar o seu pediatra ou infectologista? Em que situação? A gente tinha visto crianças positivando, mas sem sintomas, né? Hoje a gente vê mais frequente crianças com febre, com tosse. Quais são os sintomas mais comuns em crianças? As crianças, elas geralmente manifestam poucos sintomas quando manifestam algum. Então, o que a gente tem mais visto associado à COVID é perda do paladar e do olfato. Então, é aquela criança que ela não quer comer, que ela está reclamando que a comida está com um gosto estranho ou que não está sentindo o cheiro das coisas. Esse costuma ser o sintoma mais frequente. Muitas vezes as crianças e até os adultos não apresentam febre. Apresenta tosse seca, um mal-estar geral, uma indisposição, dor no corpo. E, nesse momento, a nossa recomendação é que, diante de qualquer sintoma, se leve essa criança para um atendimento médico. Para justamente identificar se esse é ou não um caso de COVID e poder, principalmente, adotar as medidas de isolamento adequada. Porque essa criança que está sintomática, ela não pode ir para a escola, ela não pode sair de casa, ela não pode circular na rua. Ela não deve entrar em contato com pessoas idosas ou de grupo de risco, porque, embora as crianças tenham uma capacidade menor de transmissão do Sars-CoV-2, elas também podem transmitir. Então, podem contaminar essas pessoas de grupo de risco ou mais idosas. Tudo que você está falando aí tem a ver também com essa nova cepa para os dois casos? Sim. O quadro clínico dessa variante de Manaus, da variante P1, que está circulando no estado atualmente em todo o Brasil, ele é semelhante ao quadro típico da COVID-19. A diferença que foi identificada até agora em relação a essa nova variante foi apenas numa maior capacidade de transmissão. É verdade que 100 pessoas podem, hoje, né? Podem transmitir até para 135, é isso? Isso, dependendo da variante, pode ter essa taxa de transmissão mais elevada, sim. Nossa, é muita coisa. Agora, doutora, o que a senhora acha, eu sei que tem alguns infectologistas que recomendam ivermectina, tem outros que não, qual é o seu protocolo? O que a senhora acredita? Olha, os estudos que a gente tem até agora publicados sobre o uso da ivermectina na COVID-19, eles não mostraram benefício, não mostraram nenhuma vantagem em comparação ao grupo que não usou nenhum tipo de medicamento. Não diminuiu hospitalização, tempo de internação ou incidência de manifestações graves. Então, nesse momento, não tem benefício comprovado dessa medicação. Então, a minha conduta e de todos os professores do Departamento de Infectologia da UFRN é não recomendar esse tipo de medicação. Não tem trabalhos mostrando que ela possa fazer mal, né? Ela não, nos estudos, ela não mostrou nenhum dano. Então, por isso, alguns médicos ainda têm recomendado. Mas eu entendo que se uma medicação, ela não traz benefício, não faz sentido expor o paciente a ela. A gente tem que ter sempre muito cuidado com o uso de medicações, que podem ter interações medicamentosas. Não se automedicar, principalmente, porque a pessoa que vai se automedicar, ela pode fazer uma dose errada, uma dose equivocada para o peso dela e isso pode trazer consequências graves. E, voltando para os casos das crianças, que eu acho que é o assunto do momento, todo mundo, assim, um pouco nervoso com isso. Parece que a gente já tinha se acostumado com a doença, já estava sabendo um bocado de coisa. E aí, agora virou assim, ai, meu Deus, é novo isso, né? O que está acontecendo? Ontem, uma amiga, o filho dela, que tem seis meses, positivou para a Covid. E aí, ela levou para o hospital, inclusive, da Unimed, vou até citar aqui o hospital. E lá, o protocolo tem sido internar essas crianças de um ano abaixo, né? Abaixo de um ano, se positivarem para a Covid, já internar mesmo que tenha sintomas leves. É um protocolo que também está sendo usado nos hospitais públicos? Infecção respiratória em crianças de menos de um ano de idade, sempre tem um potencial maior de complicação, principalmente nesses vírus que a gente sabe que tem uma característica de acometer mais o pulmão. Então, essas crianças têm maior risco de desenvolver falta de ar e de precisarem de oxigênio. Isso está relacionado a todos os vírus respiratórios que costumam acometer pulmão nessa faixa etária. Então, é mais uma precaução, sabendo que podem ocorrer complicações. A gente tem até agora, aqui no Estado, um total de 15 óbitos, desde o início da epidemia, em crianças com menos de 10 anos associados à Covid-19. Em todos esses óbitos, as crianças tinham alguma comorbidade. Ou eram obesas, ou tinham alguma outra doença de base que fez com que a infecção pelo Covid se complicasse. Então, precisamos sempre estar atentos, mas o comportamento em si das manifestações clínicas e da gravidade dos quadros em crianças, ele parece ter se mantido mesmo desde o início da epidemia. Claro que agora, com uma explosão no número de casos, a gente vai ver mais crianças doentes também. É, claro, né? Se aumenta o número de casos, aumenta também esse percentual das crianças. Agora, doutora, eu preciso ficar, eu como mãe e a nossa telespectadora que está aqui ouvindo também, vendo a gente, precisa ficar em pânico ou dá para ficar sossegada ainda? Olha, eu acho que a situação que a gente vive no Estado, principalmente aqui na região metropolitana de Natal, nesse momento, é uma situação crítica. A gente tem mais de 100 pacientes em espera de leito de UTI hoje em Natal e não tem leitos para internar esses pacientes. Então, é motivo de preocupação para todos, com certeza. Mas, o que a gente tem visto até agora das crianças é que realmente elas não costumam apresentar quadros graves, a não ser nessas crianças que têm alguma doença de base, que já são, por isso, de grupo de risco. Então, precisamos ficar preocupados, sim, mas tendo em mente que, geralmente, nas crianças, como nos jovens, a doença tem uma evolução mais leve, sem tanta necessidade de internação e sem tantos óbitos, comparado com o que a gente vê, por exemplo, nos idosos, que a taxa de mortalidade chega a 9% pela doença. Outra coisa que a gente precisa cuidar também, né, doutora, eu acho que todo mundo começou a olhar mais para essa imunidade, né, para essas doenças de base, né, que acabam agravando com a Covid e com qualquer outra doença. É importante também que as mães tenham isso em mente, né, que as crianças, por exemplo, obesas, elas podem se agravar com Covid, podem se agravar com outras doenças. Então, é importante a gente cuidar disso e cuidar dessas doenças que a gente, antigamente, eu acho, antes da pandemia, meio que, ah, não, deixa para lá, é criança, todo mundo saudável, mas agora a gente está começando a ver que é importante, né, doutora? Com certeza, é sempre importante ter atenção a aumento de peso excessivo em crianças, que isso pode ser fator de risco para algumas infecções, e também as condições de saúde em geral, né, crianças com asma mais grave, crianças com diabetes, que tenham algum problema cardíaco, essas crianças têm um risco aumentado de complicações pela Covid. É isso, viu, gente? Atenção, mães, por favor, cuidem das suas crianças, esporte, né, doutora? Praticar atividade física, se alimentar bem, evitar essa quantidade de açúcar e desses fast foods que a gente tanto se acostumou, né, a dar para as nossas crianças, a gente precisa dar uma atençãozinha para isso, porque não só para Covid, como para qualquer, para a vida, né? Agora, doutora, a gente viu uma notícia aí em Pernambuco e também em Alagoas, com novas UTIs para Covid, UTIs pediátricas. Isso é algo novo? Isso é algo porque realmente só aumentou o número de casos? O que aconteceu? Aqui no estado, a gente tem já dois hospitais que oferecem leitos de UTI pediátrica, e esses leitos, eles foram criados desde o início da pandemia, a gente não tem observado uma lotação aumentada desses leitos, eles não estão com acima de 90% de ocupação, como estão os leitos de UTI de adulto. Mas sempre é necessário ter esses leitos de suporte, caso alguma criança apresente complicação. Mas o que a gente lembra é que o leito de UTI, ele não resolve o problema, porque muitas crianças e adultos que acabam indo para a UTI vão acabar evoluindo a óbito pela gravidade da infecção, mesmo recebendo todo o suporte adequado de uma UTI. Então, o que a gente precisa fazer é evitar que as pessoas fiquem doentes, é usar máscara, é não aglomerar, é manter o distanciamento social, evitar atividades desnecessárias que envolvam o encontro de muitas pessoas. Isso é o mais importante, é evitar que as pessoas fiquem doentes. Agora, tem muita criança que não usa máscara, não consegue, mesmo que você eduque e tudo mais, às vezes eu começo a achar que é até pior usar máscara, porque cai, pega de novo. O que você recomenda em relação ao uso de máscara de criança? A Organização Mundial da Saúde orienta que crianças até 5 anos de idade não devem ser obrigadas a usar máscara, que dentro do entendimento que elas conseguem ter da situação e se elas se adaptarem ou não, a máscara seria opcional nessa faixa etária. Para as crianças de 6 anos ou mais, aí se deve insistir um pouquinho mais no uso da máscara, porque essas crianças já conseguem entender a importância da máscara, a situação que nós estamos vivendo e conseguem fazer um uso adequado dela. Mas as crianças menores, principalmente crianças até 2 anos, a gente nem deve tentar colocar máscara, porque pode acabar atrapalhando na respiração. Entre 2 e 5 anos, se a criança tiver um bom entendimento, se adaptar, conseguir usar a máscara, ótimo. Se ela não conseguir, também é aceitável que as crianças dessa faixa etária fiquem sem máscara. E aí, a partir dos 6 anos, sim, a gente deve insistir um pouquinho mais para que as crianças todas fiquem de máscara. Vou contar a minha experiência aqui, viu, doutora? Minha filha tem 3 anos... Eu tenho um bebezinho, né, que acabou de completar um ano e tenho minha filha que tem 3 anos. Meu Deus, é uma coisa com essa máscara. Tem horas que ela acha uma máscara linda, aí quer colocar a máscara, mas é aquilo que eu lhe disse, aí cai no chão, ela bota de novo, aí não consegue mais colocar, aí pede para outra pessoa colocar. Aí eu digo não, 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 é melhor não. Acho que é até pior, porque ela bota tanto a mão na boca por causa da máscara, que acaba sendo pior, na minha opinião, na minha humilde opinião. Eu quero lhe agradecer demais, doutora. Eu queria encerrar essa entrevista aqui agradecendo em seu nome a todos os profissionais de saúde que estão nessa luta aí. Eu imagino que vocês não estão dormindo direito. Muita gente ligando de madrugada, ligando toda hora, né? A família ficou em segundo plano, porque eu imagino que vocês estão nesse corre-corre danado. Então eu quero parabenizar a senhora, todas as pessoas da UFRN, do Giseu da Trigueiro, de todos os hospitais que estão trabalhando incansavelmente para nos tirar dessa situação. Muito obrigada. Obrigada. Não está sendo fácil, mas seguimos na luta. Está emocionada, doutora? Oi? Ficou emocionada, doutora? Não, não. Esses dias não têm sido fáceis para nenhum profissional de saúde, né? Mas acho que todo mundo segue firme na luta. É verdade. A senhora já passou por algum momento que a senhora disse assim, meu Deus, que difícil. Esse é o pior momento? Eu acho que sim. Eu acho que agora nós estamos vivendo o pior momento da epidemia, tanto aqui no Estado como no Brasil todo. O número de casos e de internações nunca teve tão alto como nesse momento aqui em Natal. Então vamos ter cuidado. Obrigada, doutora. Muito obrigada mesmo. Bom trabalho. Ai, gente, você viu? Ai, eu fico com o coração na mão. A gente está vivendo o pior momento. E ainda tem gente negando, negando, negando essa doença. Tem que ter cuidado mesmo. Mas vamos deixar mais leve aqui o nosso papo, né? Olha só essa bermuda linda aí. Está super em alta, né? Bermuda jeans, meia coxa, cintura média preta e com dois botões dourados. Gente, ela é maravilhosa, perfeita para uma baladinha, só com o namorado, um crush, um ficante. Lembre-se da pandemia, hein? A baladinha é só entre vocês mesmo, hein? O caimento da bermuda é uma marca registrada da RI19. Deixa seu bumbum perfeito. A costura de excelência faz com que as peças da RI19 durem por anos. Por isso, todo lojista e usuária sabem. Mais do que um produto, a RI19 é um bom investimento. Vale lembrar que os produtos da RI19 primam sempre pelo conforto. A RI19 faz a diferença para qualquer estilo, por seus produtos de qualidade e únicos que valorizam o corpo da mulher brasileira. Gente, final de semana está chegando. Então, muito cuidado. Nada de se descuidar aí não, viu? Usem máscara, passem álcool em gel. Deixa o povo dizer que você é doido, não tem problema. Se cuidem, porque o negócio está pegando. Esse é o pior momento para se ter Covid. Então, quero vocês todos aqui com saúde na próxima segunda-feira, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe todo mundo. Tchau, tchau.